Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa, é, é, é Éba venenosa, é, é, é É pior do que cobra cascabel Seu veneno é cruel, 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 cruel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar um chão Venenosa, é, 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 é Éba venenosa, é, 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 é É pior do que cobra cascabel Seu veneno é cruel, 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 cruel Se força como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Oh, 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 oh Deus do céu, como ela é maldosa Venenosa, erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel, 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 cruel Se porta como louca, a chata abri a boca Parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo, não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Chata lá Eva, venenosa Eva, venenosa 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 Eva, venenosa Eva, venenosa Eva, venenosa Venenosa Eva, venenosa Venenosa Anjo O que é isso?